E... Tamo de volta com mais gameplay de... Velho brocha, quer dizer, Total War Three Kingdoms, galera. É o seguinte, precisamos chegar até a Lady Wu, que é a nossa inimiga agora, né? O velho aqui vai apanhar muito, tadinho do velho. Quer dizer, eu tô em território amigável, né? O povo me recebe pacificamente, né? Eu não sei se eu me dou bem aqui nessa terra. Bom, vamos continuar indo. Esse cara aqui eu vou mandar pro Rio, e do Rio eu vou descer até aqui, ó. E vou defender essa parte de baixo aqui da China, né? Do meu território. Meu outro exército que ficou desse lado aqui, o destacamento perdido, eles já podem vazar, porque... Eles estão... Eles já podem vazar pra casa, não tem por que ficar aqui mais. Não tem mais por que ficar aqui nesse território aqui. A gente fez paz com o cara, não foi? Agora acho que eu tenho que vir pra cá e tomar o território da Lady Wu, né? Eu tô violando fronteira, se eu ficar aqui muito tempo eu vou... Eu vou gerar problema, vamos vir pra cá. Vai levar um turno pra chegar aqui. A gente toma esse território aqui da Lady Wu e prejudica ela logo. E a gente tá em guerra com o Liu Yao também, que é amigo dela. Que droga, hein, mano? Tá, vamos passar o turno. A gente tinha que passar no próximo turno. Tem esse exército Gigazord aqui, que eu prejudiquei a logística deles. Tomara que esses caras não consigam atacar nesse turno. Tomara. Vamos lá. Ô, droga. O cara me atacou bem no rio, cara. Que covarde, mano. Que covarde. Já era, delegar. Afundou meu barquinho. Morreu... Morreu a mulher. Não! Eu perdi todas as armaduras, roubaram de mim. Tá bom. Beleza. Incêndios florestais. Tá de palhaçada, né, meu bom? Ah, cara. Olha isso. Toda hora vem um babaca. Logística prejudicada. Beleza, mano. Eu tô vendo essa covardia aí. Eu tô vendo essa covardia aí que vocês estão fazendo. Bom, é o seguinte. Como é que eu me defendo desse cara aqui gigantesco? Vamos recrutar mais um cara aqui pra ver se a gente consegue dar conta, né? Tem que tentar dar conta do exército inimigo. Ó, nível 5, nível 6. Esse aqui eu acho que consegue lutar. Esse aqui também. Mas a comitiva dos caras é cara, hein? 5 mil. Vamos recrutar esse aqui. Vamos lá. Essa espada é até boa, né? Vamos colocar nele. Vai ajudar no disparo. Tiro ardente. Pronto. Bola de fogo nos inimigos. Dá pra recrutar mais um cara? Dá pra recrutar mais um cara aqui. Porra, mas... Ele não tem cavalos. Droga. Vamos recrutar esses lanceiros aqui. Pronto. Cara, essa comitiva aqui não derrota, mas bate de frente com esse cara aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eles estão quase, quase, quase no mesmo nível, né? Aqui eu vou pegar... A Lady Shea, ela precisa pegar a Batalha Noturna. Eu provavelmente vou usar a Lady Shea em outras coisas. Eu queria dar upgrade na Guarnição. Deixa eu ver um negócio aqui. Guarnição fixa não é bom. O bom é guarnições de Atalaia, que prejudica o inimigo quando ele entra no território da gente. Vamos lá. Cadê? Meu exército tá se recuperando aos pouquinhos. Esse território é horrível, mano. Esse território é o pior território que tem no jogo, na moral. É o pior território que tem no jogo, na moral. Vamos entrar na água aqui. Não tem nem como se recuperar na água, mano. Vamos vindo com o barco. Nossa, que merda, hein? Vamos... Vamos ir forçado aqui. Pronto. Vai ter que ser assim, não tem o que fazer. Não tem nada que nós podemos fazer, irmão. Bro. Eu acho que eu vou só mandar esses caras aqui no desespero pra cá pra frente, mano. O XC ali prejudicaram a logística dele pra caramba, cara. Que nojento. Vamos lá, Sunrun. Eu me importo tanto com a vida desse cara aqui? Eu não me importo tanto com a vida desse cara aqui, não. Sendo sincero. Vai levar um turno pra reposição. Acho que eu vou continuar vindo. Vamos lá. Um, dois turnos. Eu venho aqui, ataco a Lady Yu e tomo a capital dela. Enquanto isso, eu rezo pra não morrer na defesa do território aqui. Morreu uma personagem minha. Droga. Pronto. Coloquei a Sunrun aqui como... Não tem ninguém em Jowzhi? Pera aí. Vou colocar... Qual era o lugar pra colocar a Sunrun? Aqui já tem um... Um governador, eu acho. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Próximo da mãe dela. Bom. Não tem muito o que esperar agora, né? Eu posso dar upgrades em coisas aqui. Tipo... Essa cidade aqui, mas vai gastar muita comida. Aqui vai gastar só seis. Eu deveria dar upgrade, porque senão o mainro vem aqui e toma esse lugar de mim. Não que isso vai impedir ele de tomar o lugar de mim, tá? Meio que... Ah, não. Não, 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 não. Pera aí. Tem que consertar o lugar que tá todo arrombado, né? Vamos lá. Mil. Quatrocentos. Duzentos. Setecentos. Pronto. Consertei tudo. Otário. Otário. Não tem como usar tarefa e sabotar o inimigo, né? Olha isso, cara. Isso é perigoso, mano. Eu não tenho nenhum espião ativo. Tenho o Caio Fábio, o Caio Fan aqui, mas não vai dar pra usar ele, não. Bom, eu vou ficar aqui. Seja o que Deus quiser, meus caros inscritos, não tem nem como... Não tem nem como recrutar nada aqui pra me defender melhor. Deixa eu ver uma armadura melhor pra esse cara. Hum... Tem uma armadura melhor. Eu acho que eu tenho armaduras melhores aqui pra me defender. Vamos ver aqui. Esse cara aqui tem o quê? Arma melhor? Hum... Não tem armadura melhor, não. Droga. Mas arma boa você tem, né? Hum... Vamos pegar isso aqui. 10 de conhecimento. GG. Evasão. Olha, agora é aguentar. Aguentar o ataque do maluco ali. Vambora. Ai... Meu Deus. Eu tenho medo, mamãe. Ok. Então, olha essa merda aqui, galera. Olha, temos um babaca bem aqui, cara. Tá de sacanagem comigo, mano. Ah, droga, cara. Eu odeio isso, velho. Eu não sei o que fazer aqui. Será que eu consigo vir pra cá defender? Eu consigo tomar dele. Ele vai ganhar isso aqui. Não tem o que fazer. O San Kuan vai tomar isso aqui. Aqui a gente... Aqui a gente se ferrou. Porque o cara... O babaca fez cerco aqui. Deixa eu lutar a batalha noturno. A moral do inimigo fica menor. Vamos lutar, mano? É no campo de batalha? É no campo de batalha. Vamos lá. Não dá pra lutar aqui, cara. Muito ruim esse lugar que a gente tá aqui. Este lugar que estamos é ruim. Lutar aqui é ruim. Vai dar caquinha lutar nesse lugar aqui. Então vamos subir aqui. Vamos lutar aqui no fundo. Eu tenho flecha de fogo? Tenho. Eu vou meter fogo na floresta. E vou usar os reforços que estão chegando aqui ao meu favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar eles aqui na frente. Olha que maravilha receber reforços. Todo mundo com vontade de lutar. Olha. Beleza. Todos os lanceiros aqui na frente também. Pra cá, pra frente. Faz uma linha bem grande. Não sei. A minha vida tá alta, cara. Com os meus generais eu não tinha me ligado. Eu acho que eu posso duelar com o Huangai. Com esse cara aqui e vencer o Huangai. Ou eu duelo com o Huangzi. Que é esse campeão aqui. Ele é muito mais forte. Resistência projétil e tudo. Vou pensar. Enquanto isso, nossas armas de cerco estão na velocidade tartaruga aqui. Nossos trabucos. Por que eu tô fazendo isso e não tô lutando no meio do mato ali? Porque se eu tacar fogo no mato onde eu estou, eu vou me prejudicar. Então é melhor lutar fora do mato. Se eu vencer essa batalha contra o Huangai e esse exército dele, eu vou aleijar Lady Wu metade. O Sanquan vai tomar aquele outro território, mas aí não tem nada que eu possa fazer. Beleza, meu exército principal tá chegando. Talvez os trabucos não cheguem, tá galera? É o risco. Que a gente sofre. Os trabucos não sei se vão chegar aqui. Mas a gente reza pra que eles cheguem. Cadê vocês, meu exércitozinho bonitinho? Vocês fiquem aqui. Ah, tem uma cavalaria bem ali, ó. Vamos lá, é camponeses e saqueadores. Dá pra gente peitar eles. Vamos ficar aqui atrás. Esses espadachinhos aqui, a gente bota aqui do lado. A gente vai usar eles pra matar qualquer um que venha pelo lado aqui. Simbora! Pô, esses cavalinhos desistiram? Tão muito cansados. Esse é um problema da cavalaria nível baixo. Ela fica cansada rápido, né? Cara, eu tô numa posição privilegiada. Esses caras aqui vão ter que me atacar. E se eu vier pra cima? Se eu for pra cima desses malucos, eles tão cansados. Eu vou bater neles. Os inimigos estavam... Tavam muito... Tavam muito dentro do nosso território, né? Antes de começar... Aqui a batalha. Se eles se ferrarem aqui, mano... Eles vão ser meio que obrigados a tomar um... Tentar atacar um lugar desesperadamente. Eles vão falhar. Esse Shen Poo, ele é bom, mas acho que duelo ele perde, hein? Não, eles dois são fortes. Os dois são igualmente porradeiros. Ah! O principal ganha aqui de qualquer um no duelo. Vamos duelar com o Huan Gai. Ou Shen Poo, Huan Gai. Pronto, vamos duelar. Dá um dano em área. Droga. Pronto, ativa a defesa aqui. Usar general de bait não funciona quando a cavalaria dos outros é forte. É melhor voltar. Se a cavalaria vai comer nossa sapopota. Vamos voltar. Ah lá, mano. Esse cara nem consegue andar. Eu vou ganhar esse duelo aqui, mano. Contra esse velho aqui. Olha que maneiro essa visão, velho. Vou usar de screenshots aqui. O duelo dos bambus. Tá bonita essa visão, não tá, galera? Tá muito bonita, mano. Olha. Tá perdendo. Ganhei. Ganhei. É meu esse duelo aqui. Ele já morreu. Cadê, maluco? Vai fazer o quê? Ele tá me zoando. Tá com dificuldade. Vai perder. Morreu. Agora eu vou duelar com o Shang Poo. Cadê o Shang Poo? Pega o teu cavalo, meu filho. Pega o cavalo, pai. Corre daqui pra não morrer. De preferência pra cá, que não tem ninguém. O Shang Poo tá puto. O Shang Poo tá puto. Ah lá. A cavalaria do cara tá tudo fugindo. Porque a moral dele tá tão ruim agora. As catapultas estão se arrumando aqui. Bom, eu acho que eu consigo matar. Vamos duelar com o Shang Poo agora. Se vocês ouvirem cachorro latindo, eu sinto muito, galera. Aqui é Rio de Janeiro. Os cachorros não têm educação, não. Os cachorros não fizeram escola pública. Será que eu venço do Shang Poo em duelo, hein? Nossa senhora, mano. Eu não sei se o Shang Poo tem a passiva. Ele não tem que ter na Cidade do Aço. Eu acho que eu perco, na moral. Ele não tem que ter na Cidade do Aço. Vamos usar evasão aqui. Não dá. Toda vez que eu vou usar evasão, o cara me impede. Droga. O Shang Poo vai ganhar o duelo. Oh, já tá começando a voar pedrada. Já tá começando a voar pedrada aqui. Meu Deus, cachorro enchendo a porra do saco. Cachorro. Eu não aguento, galera. Eu não aguento. Caramba, não dá pra... Ah, ele tá com juramento. Ele tá bufado por causa do amigo falecido dele. Acho que eu posso fugir do duelo. Pronto, vou embora. Tchau. Será que eu posso fugir já? Ou vai dar merda? Eu já, eu já vou fugir. Eu vou fugir porque ele tá bufado. E isso só vai prejudicar a minha comitiva um pouquinho só. Não vai prejudicar muito, não. O ruim é quando prejudica muito o dano da comitiva. Vamos atirar nos arqueiros mercenários ali e tacar fogo na floresta, mano. Ter matado esse aliado dele foi o que... O que fez a gente perder. Eu não devia ter botado pra duelar, não. Vamos meter fogo nos caras aqui. Cara, na moral. Infantaria de mercenário é muito mais forte, não é? Não, tem um bolo de aliados aqui. Tudo num lugar só. Vou tacar aqui. Nossa, as árvores pegando fogo. The trees are catching fire, man. Tá tudo on fire. Eu tô errando tudo, na moral. Olha o cara parado ali. Ele ficou traumatizado. Juramento falecido. Caramba, mano. Matei o amigo dele. Deixa eu mirar nessa infantaria que tá aqui agora. Essas flechas de fogo vão ajudar a gente. A comitiva de cavalos tá com a moral baixa. Meio que eles vão fugir da gente. Acho que já dá pra atirar nos caras aqui. Nossa, o fogo tá acabando com eles, cara. Onde foi que a gente viu isso, hein? Do fogo queimar a floresta inteira e os inimigos terem que fugir. Onde foi que a gente viu isso, hein, galera? Foi naquele vídeo... Um vídeo retrasado. Foi com outra facção. Ah, não. Foi com essa daqui mesmo. A gente tá com fogo na floresta inteira. Não, cara. Não vai... Não anda. As catapultas andando. Tudo metendo de louco. Aqui vai voar flecha, maluco. Sem condições pra vocês aqui. Boa, boa. Cavalo tá fugindo ali. Nossa, o mato inteiro pegando fogo, cara. Tem que impedir esses putos de chegar na gente aqui com o cavalo. Vamos colocar os espadachinhos aqui do lado. Colocar esses caras aqui na frente. Vamos vir atrás desse merda aqui. Pronto, fizemos um fugir já. É nosso, mano. Nossa, olha o incêndio, galera. Amazônia. Quem salva? Meu Deus do céu, velho. Olha isso, cara. Eu adoro fogo. Eu adoro fogo. Ah, como eu amo fogo, cara. Eu tô tipo o menininho do como eu amo bolo, só que eu amo fogo. Toma! Pronto, recuou geral. Volta aqui. Fizemos recuar geral. Meu Deus. Não. Não. Mamãe. Não. Passou um, cara. Ah, filho da puta. Vem pra cá. Sai daqui. Esses caras aqui não conseguem passar, não. A gente defende aqui deles. Mata essas milícias aqui. Maluco. Incêndio florestal. Incêndio florestal. Pronto. Já morreu todo mundo aqui. Eu não vou aceitar duelo com você não, babaca. Você é babaca. Você é um babacão. Você é um babacão. Eu não vou aceitar duelo com você, babaca. Vem cá. Cobre esse buraco aqui. Cobre aqui esse buraco aqui. Acho que tá na hora de atacar já, mano. Ataca aqui. Cobre aqui. Tudo isso que tá fugindo é a guarnição, galera. Para de desafiar, filha da puta. Vamos bater. Vamos bater no Shang-Pung. Acho que tá bom aqui. Não tem o que fazer mais. O que a gente pode fazer aqui é ir pra cima, né? Vamos lá. Já acabou. Caramba, que batalha épica. Maluco, Vitória. Acabamos com o cara. Acabou. Será que a gente consegue ir atrás do Shang-Pu e matar ele? Vamos ver. Não mata não, né? Ele tem uma vida cheia. Não mata não. Ih, não pega não. Tem muito bambu no caminho, galera. Não mata não. Tá cheio de... Tá cheio de árvore. Árvore. Árvores. Árvore. Árvore. Ou pega. Tamo chegando. Tamo chegando. Ih, vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Tá chegando. Tá chegando. Ou não vai matar. Ih, ih, ih. Toma. Será que morre? Será? 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 Será que se forçar um pouquinho ele morre, galera? Ih, ele morre. Ele morre. Vamos derrubar o Shang-Pu. Vamos derrubar o Shang-Pu. Vamos derrubar o Shang-Pu. Derruba o Shang-Pu. Derruba o Shang-Pu. Derruba, derruba. Derruba, ele vai cair. Shang-Pu vai cair. Shang-Pu vai morrer. Shang-Pu vai cair. Ele vai cair, mano. Ele vai cair. Toma. Meus dois generais são muito fortes, cara. Você vai cair, Shang-Pu. Ih, vai morrer. Ih, caiu no chão. Caiu. GG, mano. GG. De joelho pra mim, cuzão. On your knees, man. On your knees. Os dois foram derrotados. Tchau. Vão embora. Eu posso empregar esse cara aqui. Eu vou utilizar. Ah lá, o Hangai foi ferido no duelo. É o seguinte. Esse é o exército dele. Nó, mano. Não tem nada aqui no exército inimigo que possa ajudar eles. Vamos acabar com eles. Vitória incontestável. Acabou. GG. Esse exército aqui já foi dizimado da Lady Wu. Tchau. Tchau. Sayonara. Quer dizer, sayonara é japonês, né? Sayonara é como se fala em Japanese. Aqui, eu não sei se esses caras tomam esse porto. Sendo muito sincero. Consegue ou não consegue? E se eu convocar um exército aqui em cima? Vamos lá. Convocar um exército de dois malucos aqui. Eu acho, sendo muito sincero, que esses caras não dão conta de derrotar a guarnição daqui mais o exército daqui. Não dão conta, não. E ela é burra, né? Porque ela não tomou essa fazenda aqui, galera. E era muito mais fácil ela tomar essa fazenda aqui. É burra, né? A IA é burra. A IA faz duas, três decisões boas. O resto é burrice. Vamos vir pra cá. Aqui a gente desce o rio e já manda a nossa selvagem acabar com o maluco ali. Aqui, o San Kuan, meu irmãozinho, ele tá forte, né? Aí é um problema pra nós. Sopa pra nós. Sopa, fazer uma sopa. Vamos subir aqui. Qual é o caminho mais rápido por aqui? Acho que é por aqui, né? É, o caminho mais rápido pra tomar essa cidade da Lei de Wu é por aqui por baixo. Mano, acho que se... Deus Vult, aqui, né? God wills it. O que vai acontecer com a gente aqui, eu já não sei. Aqui é ultrapassagem já? Ah, mano. Pera aí, então vamos pra cá. Sobe aqui, pronto. Se aqui é ultrapassagem, a gente já sobe aqui. Daqui a gente vem pra cá. E a gente passa pra cá depois. Beleza, jogo? O que mais falta aqui? Acho que não tem mais ninguém que possa lutar, né? Renda. Eu não preciso de tanta renda. Eu preciso de defesa contra os meus inimigos. Pera aí, cancela isso aqui. Aqui tem como dar upgrade em quê? Aqui tem como dar upgrade em mercado. Cara, essa cidade aqui não aguenta um ataque, não. Eu vou... Eu vou atacar... Eu vou... Não tem como defender. Tem muralha essa cidade aqui. Povoado possui... Então nesse turno ele não consegue me atacar, acredito eu. Vamos esperar que não, né? Vamos dar upgrade aqui. Dando upgrade em cidade que nem sei se vai ser minha, tá ligado? Que burrice. Vambora. Deixa eu ver se tem como fazer um trade aqui com alguém. Pacto de não agressão com gente que tá longe. Paz com ducado de não sei quem lá embaixo. Ah, eles estão longe. Vamos fazer. Vamos negociar. Tu me dá uma grana, amigo. Acordo comercial. Pronto. Paz e comércio, é isso. Tem que valorizar os bons compradores. É isso. Passar turnito. Ah lá, mano. Ducado de Waze juntou a coalizão. Que isso? Caramba. Agora o Sal-Sal e a mulher estão aliados, é? E os inimigos não nos atacaram. Olha que interessante. Nossos inimigos meio que deram uma... Deram uma recuada ou foram por um caminho todo errado. Tem uma mulher que fez uma emboscada aqui, galera. Eu acho. Eu vou ficar parado. Eu vou ficar parado aqui porque eu acho que eu sei o que ela quer. Eu vou dar o piglet na fazenda aqui, que foi palco de uma grande batalha. Pera, o que é isso aqui? Missões fixadas. O que é isso? O que é isso aqui? Apareceu um negócio bugado ali. Torne-se imperador da China. Como assim? Eu sou rei, maluco. Preciso de mais um territóriozinho pra eu ganhar o mandato do céu. Ah, o San Kuan foi pra cá. O que o San Kuan foi fazer aqui? Por que ele não me ataca? É em jogo. Cadê o San Kuan? Cadê meu irmãozão? Na real... Ah, é. Pera, isso aqui é Lei de Wu? Não, isso aqui é o Império Han. Cara, cadê meus inimigos que não me atacam? Esse cara vai subir aqui. Esse cara com certeza vai subir aqui, não vai? Eu tenho uma guarnição mais ou menos? Eu nem tenho uma guarnição pra lidar com esse cara aqui. Um, dois... Eu deveria fazer mais exércitos. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou é fazer isso, cara. Cadê meu... Cadê meu... Ah, esse aqui é o segundo exército do Shamoki. Mas o Shamoki tá morto? Cadê ele? Que estranho, né? O Shamoki desapareceu do mapa. Vamos lá. Vamos continuar subindo aqui com o velho. O velho tem que encher a vida, mano. Não dá pra deixar o velho sem HP. Isso é um problema que nós temos aqui no jogo. Ahn, dever para com os Han. O Yuan Shao precisa de comida. Deixa eu ver aqui. Negociar. Cadê o Yuan Shao? Vamos lá, Yuan Shao. Vou te dar dez de comida, seu bostinha. Beleza. Você me... Me paga. Vamos lá. Vamos seguir as ordens do Imperador. Ficar de boa com o Imperador. Pra ele dar um bônus maneiro pra gente. O Imperador, ele vai dar um bônus legal pra... Eu vou dar dez de comida pro Yuan Shao. Porque ele pode tomar uma surra aí aleatória. E perder... E perder... Terras, né? E acabar ficando sem... Sem a comida que era pra ser dele no turno que a gente deu comida pra ele. Então é bem melhor eu... Dar a comida de uma vez. Mais do que... Rezar pro idiota sobreviver... Batalhas. Hum... Precipicácia. Permite colocar os carinhas em guerrilha. É. Vamos pegar esse aqui. Bom... Eu tô com medo de avançar e tomar um ataque nas costas. Mas eu acho que isso não será possível. E eu acho que se eu ficar aqui dentro e me regenerar mais um pouco... A mulher que fez emboscada aqui fora não consegue me prejudicar. Na real eu consigo defender de uma emboscada. Só que eu tô com medo de me ferrar. Vamos dar upgrade na cidade aqui. Ou a gente recruta um novo exército aqui nessa cidade aqui. Vamos convocar um novo exército. Tem um filho meu que... Olha, tem uma mulher aqui, ó. Hum, a comitiva dela é boa, hein. Tem uns personagens com uma comitiva OP. Tipo, super OP. Que é essa comitiva aqui de machadeiros. Mas peraí, vamos lá. Esse filho nível 1 aqui consegue se defender desse exército aqui? Deixa eu ver. Ahn, não consegue não. Tem que ser uma comitiva bem OP, mano. Vamos convocar a comitiva da mulher aqui. Cadê, 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 cadê? Minha filha, é tu mesmo. Eu não entendi o que tu falou, mas deve ser alguma coisa amedrontadora em chinês. Vamos lá. Vamos deixar ela recrutar dois espadachinhos fortão aqui, mal encarado. Arqueiros estão... É, não tem arqueiro bom não, filha. Vai com isso aí mesmo. Bom, o que dá pra equipar na desgraçada? Não. Deixar ela com isso aqui mesmo. Não, 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 não. Aqui, vai. Equipe isso aqui nela. Cara, essa mulher tá ferrada. Manutenção de comitiva, boa. Custa menos agora a comitiva dela. Bom, tomara que essa mulher consiga defender aqui de alguma coisa. O San Kuan vai tomar esse negócio de chá aqui. Eu acho que... Eu já espero que ele faça isso. É o que ele vai fazer, porque... Ele parou por aqui. Ele ficou invisível e sumiu aqui. Nesse lugar. Vamos passar o turno de novo. Olha que otário, mano. Ah, não tem como. Não tem como defender desse ataque aqui dele, não. Não tem nem como defender. Ele tava invisível ali esperando a gente, que eu vou delegar. Tchau. É sua. Pode pegar aí. Ok. Seguinte. O povoado que a gente perdeu não é tão importante, tá? Ele era de economia. Se fosse de... Se fosse de... Comida, seria um problema. Vamos atacar aqui. A gente pega essa mulher aqui no próximo turno já. Não vai sobrar nada da desgraçada. Defende aqui. É o seguinte. Dá pra fazer uma baita batalha aqui entre San Kuan e San Ren. Não dá? Acho que dá, hein? Deixa eu pensar aqui um negócio. Esse aqui é território do Império Han. Eu me curo no território do Império Han? Ah, eu me curo no território do Império Han. Não sabia. Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui atraindo esse cara pra cá. Maluco, me ataca. Vem até mim, vem. Eu vou te atrair aqui. Vem. Vem. Pegar o bifinho. Agora aqui eu tô chegando. O que eu perder ali eu recupero aqui. Não vai sair barato pra esses caras, não. Ousaram me atacar. Eles vão pagar. Deixa eu já ser mais rápido aqui nesse turno aqui. Já ser mais rápido aqui do que eles aqui nesse turno. Eu tô rápido aqui? Não, não tô rápido. Já vamos vir pra cá com o nosso barqueiro? Ou a gente manda o barqueiro pra cá? Vamos mandar o barqueiro pra cá. Ele vai descer até aqui, que é mais rápido, e vai vir pra cá. Esse é o caminho mais inteligente que o jogo achou, né? Que droga. Não é tão inteligente assim, não. Vamos lá com o velho. Esse mapa grande e as coisas, às vezes, me fazem questionar se não vale mais a pena reconvocar a comitiva. Mas olha isso aqui. Um, dois, três. Eu preciso de exatos dois turnos pra me curar. Um, dois. O três eu ativo ruchado aqui, né? Ou eu ativo agora? Vamos ativar agora? Aí, um, dois eu me curo aqui. Ahn, Jiuzen, que é essa capital aqui. Eu não vou ativar... Eu não vou melhorar a infraestrutura principal dela pra não dar merda. Ahn, aqui eu preciso dar upgrade. Senão o cara vai tomar a cidade pra ele. Essas cidades fronteiras eu tenho que dar... Ih, caralho, foi lá em cima. Essas cidades fronteiras eu tenho que dar upgrade nelas. O que foi um negócio aqui? Ahn, influência de comércio. Rapaz, vamos construir isso aqui. Vai levar um turno. A gente foi meio aleijadinho na economia. A gente vai recuperar agora. Essa mulher aqui tá se recuperando também. Eu vou recrutar dois dragões onyx, que são os melhores arqueiros do jogo. Pra ela conseguir fazer uma defesa consistente. Eu acho que ela consegue defender. O cara tomou minha... Tomou minha região do chá. É um babaca. Deixa eu ver um negócio aqui. Diplomacia. Quando ela começar a perder as coisas, a Lady Wu, eu vou começar a fazer paz com a desgraçada. Ou não. Ou não, né? Não vou começar a fazer paz. Vamos negociar a paz com o ducado aqui dos caras aqui? Quem é que faz parte? A Lady Wu é aliada. Se eu fizer paz com ele, eu faço com ela? Puta merda. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Criar vassalo. Não tem como vassalar ninguém. Bom, seguinte. Vamos só passar o turno de novo. Ninguém fez nada, galera. Ninguém atacou. Ninguém saiu. Oh, meu poder cresceu, velho. Rei. Olha. Rei de la China. Acordos comerciais, tarefas. Vamos pegar acordo comercial? Comércio é muito importante. Vamos pegar tarefas. E o que eu pego agora, meu? Vamos pegar... Vamos pegar acordo. Oh! O que eu pego agora? Olha só. Desafiante ao trono. Ducado de Wei. Ducado de Yan. Aê! Ajudamos o Yuan Shao. O Imperador Fantoche abdicou. Oh, louco. Ih, a Lady Wu também é uma desafiante ao trono. Olha só. Lady Wu desgraçada. Tá bom, mano. Tá bom. Então eu definitivamente vou ter que destruir meus inimigos. O Império Han não existe mais, galera. O Império Han não existe mais. Deixa eu ver se eu consigo vassalar eles. Império Han, talvez. Deixa eu ver aqui. Negociar acordo. A gente troca de território com eles aqui. Não, peraí. Ah, a gente dá capital pra eles e vassala eles? Será que vale a pena? Vamos... Eu não quero ter que... Ó, confederar. Tem como confederar com o cara que tá aqui, ó. O Yuan Ji. Vamos confederar com ele? Acho que é mil vezes melhor confederar com esse cara aqui. A gente absorve as terras e os recursos dele. E faz um ataque aqui na Lady Wu. Olha que legal. Vamos lá. Aê! Fiquei bem maior agora. É nóis, mano. É nóis, carai. Beleza. Confederamos nos... Temos duas terras aqui. Do lado do Salsal. Aí é foda. Aí é dose, né, galera? Aí é problema. Vamos pegar a ordem... Vamos pegar a ordem pública militar aqui. Tá, vamos lá. Esse exército aqui consegue atacar esse porto aqui. Não consegue. Meu Deus! Tem um cara ali, velho. Tá, tem um cara ali me esperando. Filho da mãe, cara. Ahn... E se eu vier pelo rio aqui? Se eu vier pelo rio aqui, talvez eu consiga. Confederar é maneiro, né? Bagulho a gente... Olha isso, cara. Ah, cacete. Eu vou ter que ter... Vou ter que trocar, né? A gente vai ter que dar uma palavrinha aqui. Eu e esses soldadinhos aqui inúteis. Olha essa mulher aqui com as tropas todas erradas. A IA não sabe buildar exército, cara. Como é que vocês buildam um exército tão merda assim, cara? Ahn... Trebuchês pra poder matar as coisas, né? Pronto. Vai ter que ter um exército bom aqui. Senão a gente tá ferrado. Ahn... Lanceiro com... Com... Com o espudo aqui. Dois espadachins pra flanquear os inimigos. Pronto. Vai ter que ser assim, mano. Senão a gente tá ferrado aqui. Bom... Confederamos aqui. É isso, mano. É isso. A gente confedera aqui. Vem pra cá. Deixa eu só ver uma parada aqui. Quem foi que o pôde nível aqui? Ah, um aleatório aqui. O aleatório aqui que tava cuidando do lugar. O pôde nível. Vamos pegar esse aqui. Vamos andar duas vezes, então. Agora. A gente tem que limpar a Lady Wu do nosso território. Limpar ela daqui de cima. Senão a gente tá ferrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Sandrine. Pegar isso aqui pra nós seria o certo, né? Já que o Império Han não existe mais... Eu devia só acabar com esses caras aqui. Acabar com os suprimentos. Eu quero prejudicar o exército do inimigo. Eu quero alejar o exército do inimigo de alguma maneira. Pronto. Prejudicar o exército de alguém de alguma maneira. Desculpa, Império Han. Eu ainda sou respeitado. Tchau. Não tem problema destruir aqui. Porque a gente expande nosso território aqui. Não tem problema não. Ninguém mandou sobreviver tempo demais, Império Han. Agora que eu sou o rei da China, tu vai sofrer na minha mão aqui, Malu. Agora tem uma ampla visão. Oh! Agora tem uma visão gigantesca do que tem aqui em volta. Agora sim. Deixa eu dar uma armadura boa pra esse cara aqui. Ih, não tem como. Ih, não tem como, velho. Olha, não tem como. Só se for lendária. Ah, tá de sacanagem, né? Nossa, beleza. Esse cara me atacando aqui não vai dar certo. Vamos vir aqui pra baixo. Essa mulher aqui correndo da gente. Vamos ficar aqui. A gente ataca ela com tudo. Não tô nem aí, velho. Próximo turno eu vou comer o rabo dela. Cadê esse cara aqui? Cadê esse cara aqui? É, próximo turno é nosso aqui. Vamos continuar rio acima. Let's embora. Precisa chegar lá no mínimo reforçado, né? Aqui. Essa mulher aqui tá forte. Eu poderia recrutar alguém pra dar conta aqui, mas não vou fazer isso não. Deixa eu aumentar um pouco a alíquota pra gente não se ferrar muito. E não tem mais o que fazer, galera. Eu pensei que eu fosse ter briga nesse turno aqui e não apareceu ninguém pra tretar comigo. Não sei se isso é bom ou ruim. Vamos diminuir. Não tem corrupção, né? Custo de construção de minas. Acho que eu vou pegar renda de comércio. Pronto. Bom, eu deveria passar o turno agora. Mas acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Depois que eu virei rei da China, mudou as paradas aqui. Mudou uns negócios aqui, né? E no próximo vídeo a gente começa a bagaçar o reino de Wu que tá aqui pra cima, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!